bom então vamos fazer então os exercícios número 2 certo Page 8 e 9. Nós vamos fazer, então, as páginas 8 e 9 também, hoje. E aí, depois, a segunda parte da nossa aula vai ser dedicada ao trabalho, a avaliação que vocês têm que me enviar hoje. Quero conferir quem já mandou, quero passar o nome dos alunos que eu já corrigi, certo? Se quiserem saber o que errou, o que erraram, ali nas questões, a gente pode informar também, certo? E também dá um tempo para o pessoal terminar de fazer. Daí, pode usar o próprio tempo da nossa aula para terminar de fazer e enviar hoje. Ok? So, page 7. The following sentence. Reacher countries had had their turn. In the present perfect tense, is. Como seria essa mesma frase aqui, do texto? O texto é um pouquinho grande, então, eu vou fazer a leitura, certo? Eu queria só que vocês lessem com atenção. E pede, nessa questão, que vocês assinalem qual frase, no presente perfeito, seria correspondente a essa frase aqui, que está no passado perfeito. Reacher countries had had their turn. Os países ricos tinham tido, de sua vez, tinham tido, ou seja, passado perfeito. O que eu quero é que vocês coloquem no presente perfeito. E qual é a frase aqui que corresponde no presente perfeito? Ou seria, né, no contexto... Porque se eu for traduzir, eu vou dar a resposta. Então, eu queria que vocês colocassem ali qual a frase correspondente, certo? Então, tem um tempinho para analisar a frase, certo? E qual frase correspondente. Essa questão, necessariamente, não precisa ler o texto para responder. É só você analisar a frase ali que está entre aspas no enunciado, tá? Aí você dá uma olhadinha e assinala qual frase correspondente está no present perfect. Ok? A minute to do. Um minutinho para fazer. Vamos lá. Página 7, exercício 1. O texto. Porque é uma questão que, necessariamente, não precisa ler o texto, né? É só analisar ali em que tempo verbal seria a alternativa correta no presente perfeito. A mesma frase. É só analisar ali em que tempo verbal seria a alternativa. So, let's check, shall we? Which sentence corresponds in the present perfect to this one? Qual frase corresponde, gente? No presente perfeito. Richard Cantris had had their turn. E, B. Letra B. Let her be, Richard Cantris have had their turn. Seria a frase correspondente no presente perfeito. Had had vira have had. Had had, have had. Perfeito. Ok. Number two. Pesta. Edible geometry. Aqui nós temos um pequeno texto, certo? Esse texto é menorzinho, né? Tem a parte da leitura que eu queria fazer com vocês. Eu vou fazer assim. Eu vou dar um tempo para vocês lerem o texto. Certo? É um texto pequeno. E depois eu vou pedir... Eu vou ler o início. E depois eu vou pedir para dois alunos terminarem de ler. Tá? De... Eu vou ler até test. Aí depois, in the... Até... Deixa eu ver aqui... Asian type. Certo? Aí um aluno vai ver... Vai ler de in the... Até Asian type. E depois de certain. Até be similar. O outro aluno completa. Mas primeiro, leiam o texto e respondam as seguintes perguntas. Page eight. According to the text, it is true to affirm that... De acordo com o texto, é verdadeiro afirmar que... Number three. Choose the option that correctly completes the following sentence. Vocês vão... Escolher a opção que melhor completa a seguinte frase. Certo? And the last... And number four. We are going to do number four too. Mark the option that contains the verb forms of see that correctly complete the sentences below. Qual é a opção que contém o verbo nas formas do verbo ver corretamente que completa a frase? Então, qual a alternativa em que o verbo ver, na forma correta, completa a frase? Todos eles têm o verbo se, mas qual que está na forma correta? Para completar ali as duas frases. Ok? I'm going to give you a time to do. Let's go. Tempinho para fazer, então. Como a gente falou, né? Agora as lições são só a interpretação de texto. Então, vocês vão fazendo devagarinho e a gente vai corrigindo. Ok? Ok. 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 When you finish the exercise, put an OK on the chat. That way I can see if you finish the exercise or not. Alright? Ok. Ok. Um, ok. Um, ok. Um. 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 E aí Ok, Sofia Lickman finished. Trietro finished, alright. Let's wait for the others. Lucas Mendes. Let's wait for the others. 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 Amém. 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 Ok, vamos ver. Mas primeiro, vamos ler o texto. Eu gostaria de levar o texto comigo. Quem pode ler do mundo da cozinha até a forma? João Lucas e Ian. Ok, vocês concordam? Vocês vão ler então? Ah, tá! Vocês estão dizendo que terminaram o exercício, né? Alright. Quem pode ler então? Eu vou ler até o texto. Quem lê de in the world until type? Quem pode ler? Quem pode ler? Pode ser, professor. Alright. Ok. E quem pode ler from certain until similar? Who can read this one? Come on, guy. Let's go. Eu posso ler. Alright. Thank you, girl. Let's go. Pasta. Edible geometry. Então, massa, né? Macarrão, qualquer tipo de massa. Uma geometria comestível. Comestível. Esse é o título do texto. Pasta is an architecture designed for the taste buds. Every single shape is a brick, different in form, consistency, and color, to create an extraordinary construction, both physical and mental, a true expression of taste. In the world of cooking, there are around 350 different types of pasta, and probably approximately four times as many names for them. These can be divided in several groups. Long shape, flat pasta, strands, short shape, and tubular pasta, small pasta for soap, surface shape, as in type. Certain shapes of pasta and size are used for a specific purpose, while others can be used in several different manners. New shapes are also being designed and named every day. Only with the mouth is it possible to distinguish between all types of pasta without seeing them. And only with the mouth do they develop their various characteristics that on-site can often seem to be similar. Great boys, great guys, great, great reading. Thanks a lot. You read very well. Vocês leram muito bem, gente. Thank you. Good reading. Very good reading. According to the text, it is true to affirm that. De acordo com o texto, então, é verdadeiro afirmar que... Which alternative? The question is in the air. Letter B, Rafaela Alves. Yeah, you were right. The shapes of pasta differ not only in form, but also in consistence and color. Great. Letter B. Number 3. Choose the option that correctly completes the following sentence. So, Ellen, a model for 10 years. Today, she is a TV presenter. Qual seria a alternativa correta? O no number 3. Letra D had been... A letra B teria sentido se eu colocasse como anterior a uma outra ação no passado, certo? como se fosse uma ação que ela tivesse feita antes só que aqui está colocando como uma ação que ela fez por 3 anos e terminou ela não faz mais e se ela fez essa ação por 10 anos, perdão, e terminou não faz mais essa ação por 10 anos perdão, então a frase correta teria que ser no past, no simple past passado simples, letra B tá? Suelen foi uma modelo 10 anos, hoje ela é uma apresentadora de TV, pelo fato de citar depois a sequência que hoje ela é uma apresentadora de TV dá a entender que a ação foi feita e concluída, e se foi feita e concluída, terminada coloca-se então como simple past a Trietro colocou também letra B né, Gustavo Trietro colocara B depois analisou a frase certo, seria a B por esse sentido tá, mas had been a model for 10 years ela tinha sido né, modelo por 10 anos só que ele tinha que citar uma outra ação que ela fez pra colocar essa como anterior certo mas confunde mesmo tá, mas é a letra B alternativa correta ela foi por 10 anos e não é mais isso que caracteriza no simple past qual seria então a forma correta do do verbo se que completa ali as frases pode falar ou escrever ali no chat também de vocês participa bem nas questões ali né, na hora de responder seja pelo chat ou pelo oralmente tá, o Luiz Eduardo colocou letra C have seen oh, twice yesterday como tá yesterday Luiz então tem que ser no simple past tá especificando quando aconteceu ela viu ontem tá, viu ontem não já viu ontem não não já passou essa ação a Bruna tá colocando colocando letra E saw the commercial twice yesterday Noah has seen this commercial twice eu vi esse comercial duas vezes ontem e Noah viu esse comercial duas vezes viu quando? ele viu duas vezes ou tá falando que ele viu have seen letra E Bruna is right tá correto então letra E quem colocou na letra E tá correto alright número 4 that's it ok let's go so number the next text o texto a seguir serve de base para as questões 5 e 9 tá de novo vou dar um tempinho pra vocês lerem o texto depois eu vou querer, né que alguém algum dois alunos leiam, né já que são textos pequenininhos e respondo as seguintes perguntas number 5 which word best completes the sentence? I have had a driver's license twenty years qual seria a expressão que completaria corretamente a frase ali? o advérbio que completa a frase no presente perfeito number 6 which word best completes the sentence? just over five months until the end of the year and he's been in four care accidents qual seria a alternativa que se encaixa ali? tudo o conteúdo que nós já vimos, né number 7 what form is it now according to the story? what month? sorry what month is it now according to the story? qual é o mês que é agora de acordo com a história? number 8 rewrite the following extract using when he almost got us killed while he was driving me to a work last week qual seria? como você reescreveria essa frase usando o when? ok number 9 the expression the tables have turned can be translated as a expressão the tables have turned pode ser traduzida como e a número 10 a última da aula a gente vai encerrar a nossa aula aqui a número 10 mark what is true about the simple past and the present perfect marque o que é correto que é verdadeiro sobre o passado simples e o presente perfeito marque o que é verdadeiro sobre o passado simples e o presente perfeito só até a questão 10 e aí a segunda parte da nossa aula vai ser em relação ao trabalho que eu quero conversar com vocês e aí semana que vem a gente termina a apostila o que é isso? é isso? é isso? é isso impacts a gente topucu e terminou